Ó Senhora Brasília, a senhora que foi conseguida a patroeta do Brasil, por entre os lares adorados, entre as flores conservadas, está o seu âmbito azul cobrado, desde o palácio de Rá. Até o nosso abandonado lá nos confins do sertão, existe a imagem querida da Senhora Brasília, e a dama a sua proteção, a senhora que é amplificada em som, de carambaquia mandando, que mesmo de um lado no instante no oração diz assim, ó Senhora Aparecida, proteja a minha família querida, que eles estão vendo hoje junto, se ouvindo esse nome de Deus, um dia sentir o gosto da mágoa no fracasso, ou dominado para dançar o seu nome por esta imagem, a sua fé decidida, ó Senhora Aparecida, e a sua filha, a sua filha, carregando-nos com confiança, a fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida, que tem fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida, na patroeta do irmão Amaral, vamos aclamar o Senhor Jesus, adeus, vamos aplaudir meu povo, obrigado meu Deus, obrigado minha Senhora Aparecida.